Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom gente, o vídeo de hoje é pra você aí que tá afim de eliminar toxinas, melhorar sua circulação sanguínea e eliminar no mínimo, do mínimo, 5kg de cocô. Tá com o intestino preso, não sabe mais o que fazer, sofre de constipação e também não sabe o que fazer? Hoje eu vou te trazer aqui, gente, um suco detox que você vai fazer à noite. E antes de dormir, pelo menos uma hora, duas horas antes, você vai tomar essa dicasinha aqui que eu vou te dar desse suco que vai te ajudar a eliminar mais de 5kg de cocô. E você vai aí ficar com a sua barriga amiga, chapadinha, vai eliminar aquele tanto de comida que você comeu e tá querendo comer mais agora no final do ano, é comida pra todo canto, é festa pra todo canto. Todo mundo quer, né, comer e poder se sentir bem, né? Muitas das vezes a gente não se sente bem, gente, devido ao intestino preso, os gases, né? Enfim, tudo isso aí faz mal pra gente. E aí, meu amor, a dica de hoje é esse suco detox. Esse suco detox aqui, ele ajuda a eliminar a gordura da nossa barriga, regular o nosso metabolismo, limpa o nosso intestino e elimina as toxinas e purificando também a nossa circulação. Então, se você sofre de tudo isso, de tudo isso, você vai tomar um copo desse aqui. Apenas um copo desse por dia é o suficiente. 200 ml dá pra você tomar dois copos. Ou você toma os dois antes de você dormir, ou você pega e divide com seu marido ou com quem tá precisando, né? Olha, você vai se assustar com a receita. Mas, gente, é uma receita que se você for ver, é tudo aquilo que você precisa pra estar melhorando o seu organismo, né? E também estar eliminando as toxinas e melhorando a sua circulação. Essa dica, ela ajuda aí a eliminar também medidas da sua barriga, porque automaticamente você está limpando e a sua barriga vai diminuir, né? Então, meus amores, gosta de dicas como essa? Como essa? Então, já deixa o seu gostei, porque o seu gostei é muito importante pra mim saber que você tá afim de receber mais dicas como essa. Então, se gostou, deixa o gostei, compartilha, se inscreva nesse canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vinda. E agora eu vou convidar você a me seguir lá no meu Instagram. Gostou de tudo isso? Então, vamos lá ao passo a passo. Bom, gente, então vamos começar aí fazer essa vitamina que vai eliminar aí mais de 5kg de cocô. Então, vamos lá. Pra começar, 200ml de água gelada você vai precisar, e tudo vai no liquidificador, tá? Você vai precisar de uma colher de vinagre de maçã, gente. Olha só o vinagre de maçã, hein? Ó, uma colher de vinagre de maçã. Você vai colocar aqui. Você vai precisar de uma colher de canela em pó. Você vai precisar, já ponho aqui a colher aqui pra limpar bem. Você vai precisar, gente, de meio mamão, ó. Meio mamão você vai precisar, tá? Pra colocar aqui dentro da sua receitinha. Aí no Brasil mamão é super barato, hein, gente? Então, você pode pegar aí uma mão maior que esse, dividir em 4 e dá pra você fazer 4 receitinhas aí, tá? Então, ó, meio mamão. Um mamão médio, não precisa ser um mamão grande, tá vendo, ó? Um mamão mais ou menos do tamanho da minha mão, assim, ó. Um mamão assim já tá bom, tá? Aí, gente, você vai precisar de duas rodelas de gengibre. Duas rodelas de gengibre e uvas passas ou ameixa seca, tá vendo, ó? Aí você coloca aqui duas ameixas secas, tá? Aí eu coloquei essa quantidade de uvas passas, porque aqui no Japão uvas passas é mais fácil de encontrar do que ameixa. Então, você pode substituir mais ou menos duas colheres de quantidade de uvas passas. O limão, gente, tem que ser com a casca. Sério, ó, você vai estranhar um pouquinho? Vai, mas é com a casca. Meio limão com casca, lave bem e aí você coloca aqui. Bom, gente, olha só. Tá aqui os ingredientes. Olha aqui, ó. Tá aqui. Agora, o que você vai fazer? Vai bater, menino. Então, meus amores, aqui tá. Já bati a misturinha. Olha só. Lembrando que você não pode coar. Você tem que tomar com todas essas fibras. Com todas essas fibras, você vai tomar aqui no seu copinho e dá duas porções. Então, se você tiver com o intestino muito preso, você vai tomar uma antes das seis e outra na hora de você dormir. Sim, olha só, hein? Olha só que copo recheado. Ó, que copinho gostoso que você vai tomar aqui de fibras. Eita, bicho bom. E aí, viu aí como é fácil? Gente, é com casca, tá? Você não vai coar. Porque se você coar, você vai estar eliminando as fibras. E tudo isso aqui é uma potência de fibra. Todos nós precisamos de fibra no nosso organismo. Para que ele possa funcionar corretamente. Então, um copo desse por dia a dois copos por dia é o ideal. Quantas vezes na semana você vai fazer esse detox? Bom, se você precisar todos os dias, faça todos os dias. Ou se não, uma a duas vezes na semana. Gostou da dica? Eu te ajudei? Então, não esquece do seu gostei. Compartilhe esse vídeo. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!